Eu não sei se você vai ter fé para acreditar no que eu vou te dizer agora, mas se esse vídeo apareceu na tela do seu celular, eu acredito, existe um propósito. O que você colocou nas mãos de Deus, lembra, em oração, aquilo que você entregou nas mãos de Deus, porque você mesmo já não conseguia dar jeito? Escute, Deus está trabalhando, desde o dia que você colocou nas mãos dEle, desde o dia que você depositou nele a sua confiança. E sabe o que Deus quer que você saiba? Deus quer que você saiba que no momento certo, tudo vai se resolver, no momento certo, tudo vai se encaixar e tudo vai se ajeitar. E Deus, Ele só te pede para esperar um pouco mais e confiar nele. Deixe Ele trabalhar. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Agora, só se você acredita de verdade no que acabou de ouvir, escreva aqui nos comentários. Eu acredito.